Na mesma semana, outro carro já tinha sido furtado na cidade, viu? Câmera de segurança também registraram a ação. Você vai ver ali, ó. Um homem passando, ó. Passou, fingiu de ego no pasto. Vai pra frente, vai pra trás, olha pros lados. Tá vendo? Isso foi no bairro Caltrain Club. Ele disfarçou, entrou no veículo e foi embora. Aquele é o que? Uma Paraty? Das antigas? Que povo besta também, pra roubar carro velho, né? Ah, pelo amor de Deus, velho. Rouba uma Ferrari. Segundo estimunhas, o veículo foi encontrado abandonado na mesma região. O carro tava sem algumas peças. Foi passado para a polícia militar, mas até o momento não há informações sobre o suspeito. Eu vou te falar. Os caras ficam nessa situação de roubar. Aí rouba o carro do... Olha lá, tirou o pneu do carro. Ah, tirou o pneu, tirou as rodas. Pra que fazer isso sem umas peças? Motor? Ah, estragou o carro tudo.